Olá, tudo bem contigo? Quanto que é 40% de junho, do mês de junho? Então, 40% do mês de junho, o mês de junho tem um total de 30 dias, tá? 30 dias. Quanto que é 40% de 30? Eu vou multiplicar por 40 e vou dividir por 100. Toda vez que eu quero saber 40% de um número, basta eu multiplicar esse número por 40, tá? Como o mês de junho, eu tenho que saber isso aí, né? Que o mês de junho tem 30 dias, tá? Aí a gente simplifica esses dois zeros de cima com os dois de baixo, né? Vai dar um total aí de 12, tá bom? Vai ser 12 dias, tá bom? Gente, é importante pra nós, vocês, se inscrever no nosso canal, né? Pra você compartilhar aí o nosso vídeo, tá com outras pessoas. Perto está Jeová dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não é um Deus longe, principalmente daqueles que estão ligados, né? Antenados, daqueles que estão, assim, esperançosos, né? Em relação à sua bênção, ao seu milagre, né? Deus, Ele ama você e tem um projeto na tua vida.